Ô Sabrina, você me solta! Ô Sabrina, eu não aguento mais ser chamada na sua escola Toda semana é a mesma coisa O problema é seu, eu não gosto de estudar Minha filha, você tem apenas 17 anos O que você vai ser na vida? Precisa estudar sim, senhora, viu? Eu não quero ser nada, eu não quero fazer nada Eu tenho 17 anos, eu tenho que aproveitar a minha vida Aproveitando a vida, Sabrina? Eu te troquei de escola 5 vezes no mesmo ano Você vem falar que tá aproveitando a vida Você tá aí com más amizades, isso sim E você tem que melhorar essa postura sua Olha aqui, eu não aceito você falar mal dos meus amigos Dos meus amigos não Porque eles são muito mais, fazem muito mais por mim do que você Que só quer me mandar Sabrina, você quer dizer que seus amigos São amigos de verdade? Presta atenção, quando você tá passando mal Quem te socorre é sua mãe Quando você precisa de alguma coisa, é a sua mãezinha aqui Que vai cuidar de você, tá? Amigo nenhum vai te ajudar nessas horas que você precisa Mãe, não interessa Você não manda em mim Será que você não consegue entender isso? Eu já tô virando uma adulta E você tá querendo me tratar que nem criança Olha isso aqui, Sabrina Você fez um monte de rabisco no corpo sem a minha autorização Você é menor de idade Acorda pra vida, minha filha Isso aqui não é rabisco não Isso aqui é uma arte Quem tem tatuagem é descolado Você que não entende de estilo Quer saber? Eu não vou ficar mais te ouvindo Cansei Eu não acredito Sabrina, tá impossível O que eu vou fazer com essa menina? Desde que o pai dela nos abandonou Ficou desse jeito Rebelde Sem limite O que eu vou fazer? Eu tenho quase 18 anos Eu tenho que ficar passando por isso ainda Com mãe Quer saber? Ela vai provar Ela vai ver quem eu sou de verdade Eu vou aprontar uma com ela Que ela vai amar Não vou aceitar mais isso Alô? Quem será é essa hora? Eu não tô esperando visita Pois não? Olá Tudo bem? A Sabrina mora aqui? Sim Mora aqui sim Mas o que ela fez dessa vez? Acredito que você seja a dona Sheila Certo? Mãe dela Pois é Há mais ou menos uma hora atrás A gente recebeu uma denúncia Uma ligação Em nome da sua filha Uma denúncia? Que tipo de denúncia? Quem são vocês? Perdão, dona Sheila Eu sou a Larissa Eu sou assistente social E esse aqui é o Marcelo Ele tá me ajudando aí Na questão dos meus trabalhos hoje, tá? Eu não acredito que a minha filha fez isso Então foi ela que chamou vocês aqui Que capacidade que essa menina tem, né? Mas inteligência Pra estudar ela não tem Ô Sabrina Faça uma boa Enfim, dona Sheila A gente vai ter sim Que averiguar essa situação, tá? Porque é o nosso dever aqui hoje Então A gente poderia entrar Pra ver um pouco Cadê a Sabrina? Ela tá demorando, né? Sim, claro Sem problemas O que que é? Você tá me chamando? Ah, é o conselho tutelar? Eu tenho várias coisas Pra contar pra vocês Eu vou adorar Essa mãe aqui é o nota 10 Mãe do ano Oi, Sabrina Tudo bem? Sabrina Quantos anos você tem, por favor? Eu tenho 17 anos Quase 18 Daqui 3 meses eu faço 18 Ah, tá É... E você ligou pra denunciar a sua mãe Me explique melhor Essa mulher aqui me trata mal Ela... Ela me deixa triste Eu tava chorando agorinha Porque eu não posso sair Eu não posso fazer nada Ela só me obriga a ir pra escola E voltar pra casa Isso é vida Ela não me deixa viver Ela me proíbe de tudo Ela também contou pra vocês Ela também contou pra vocês Que foi expulsa da escola Cinco vezes em um ano Em um ano Isso não é verdade Ah, não Contou também pra vocês Que ela fez essa tatuagem Que esses rabiscos todos Sem minha autorização Ela tem apenas 17 anos E outra Ela não gosta de estudar Sabia disso? Sabrina Qual ano letivo você se encontra hoje? Eu tô no primeiro ano Ensino médio Mas o que que isso tem a ver? Então já era pra você estar terminando Não é mesmo? Não é todo mundo que tem uma mãe Pra ficar levando na escola E você acha que você pode fazer O que você bem entender? Ligar pra conselho de tutelar Pra ficar difamando a sua própria mãe Sua mãe faz o que é melhor pra você Você não tem autonomia Você ainda não tem a maior idade Pra fazer o que você acha Que você pode fazer Então vamos botar a mão na consciência E respeitar um pouco a sua mãe Porque ela sabe muito bem O que ela tá fazendo Não concordo Eu acho que ela tá Querendo se aproveitar Da autoridade dela de mãe Pra se sobressair diante de mim Eu não acho isso certo Isso não tá correto Até você se tornar maior de idade A sua mãe sabe o que é melhor pra você E pelo visto Foi uma perca de tempo A gente vir aqui, né? Foi uma falsa denúncia A gente poderia Muito bem, Sabrina Tá dando atenção Pra casos Necessários Que não é o caso do seu Tá? Respeita a sua mãe E nada de fazer falsa denúncia Tá? Que isso pode gerar Um desconforto maior pra você Então autoridade A minha filha Acho que agora entendeu Né, Sabrina? Reprovou várias vezes, né? Ela ainda é menor de idade No caso Eu poderia ligar pra você Se eu precisar? Com toda certeza Dona Sheila Inclusive nós temos Até um projeto social, né? No qual a Sabrina Inclui muito bem Caso ela não consiga Entender esse recado Que eu dei Obrigada, viu? E desculpa Né, o engano Tá bom? Até mais, Sabrina Obrigada, bom trabalho Então, Sabrina De castigo, tá? Por um mês Sem celular Sem conversinha enfiada Com seus vizinhos Seus amiguinhos de rua Tá bom? Pro seu quarto Anda Realmente não mereço isso, tá? Ai, creme Nenhuma mãe precisa Passar por isso Mas ela vai entender Quando ela tiver maior De idade E vai ver que O mundo lá fora Vai ensinar Eu tô fazendo a minha parte Agora Vocês dois podem ir embora daqui Pra sempre E nunca mais voltar Até porque Quando eu tava sem dinheiro Vocês esqueceram Da minha existência, né? E agora que eu tenho Querem só me sugar Então, por favor Saindo aqui A Sabrina subiu na vida Com esse novo namorado, hein? É, meu filho E ela subindo na vida A gente sabe também Aqui que é a casa dela? É Maninha Oi, minha filha Tudo bem com você? Mãe, oh irmão Quanto tempo, né? É claro, né? Você não chamar a gente Ah, e nós resolvemos Fazer uma surpresinha pra você Pois é Porque eu cansei de chamar E vocês não virem, né? Surpresa? Logo hoje? Claro, minha filha Olha só Que dia maravilhoso Fresquinho Pra poder visitar você Minha filhinha do coração Tá com tanta saudade E você deu uma sumidinha, viu? Então a mamãe vai vir te ver Ah, eu imagino que vocês estejam com saudade mesmo Eu também tô Mas vamos entrar, então? Eu achei que você não ia chamar Então vamos Ah, então vamos Vamos ver aí Essa minha filha Mãe, qual o segredo pra esse casarão? Ah, trabalho Sou dedicada, esforçada Então eu consegui o que eu quis Ah, filha Então quer dizer que a faculdade Tá tudo bem, né? Tá tudo certo Mas me conta, meu bem Me conta Termina quando, viu? Mãe, eu já terminei a faculdade Faz dois anos É por isso que eu arrumei um emprego na área E hoje eu tenho a estabilidade que eu tenho É verdade, meu amor Ah, gente Meu chuchuzinho cresceu Que maravilha Não, com certeza Pelo visto Olha só Já está te rendendo bons frutos Gente, mas Por que a gente tá aqui em pé? Vamos sentar todo mundo, né? Senta aí, meu bem Com certeza, meu filho Com certeza Ah, pois é Mas então O que vocês andam fazendo? Vocês deram uma sumida Só que eu que sumi mais Eu sempre tentei manter o contato com vocês Mas vocês se afastaram? Ai, minha filha Mas tem acontecido também tanta coisa, sabe? Sabe por que a gente sumiu? É porque a mamãe tava namorando, né? Aí o Carlos deixava a gente muito tretido Mas agora eles terminaram A mamãe tá meio doente É, e olha só Assim, a gente não tem tido tanto tempo assim, sabe? Nem dinheiro Porque a medicação da mamãe tá muito cara E como a gente disse Ela não tá muito bem de saúde É, e até porque A gente foi mais um motivo Que a gente veio aqui Pra poder te ver, sabe? Você é a nossa única opção Uhum E a gente precisa muito de você E você sabe, né? Família é família Um ajudando o outro Namorado? É Não fiquei sabendo de namorado nenhum Mas provavelmente ele deveria ter muito dinheiro, né mamãe? Pra poder te aguentar E doente? Não sabe nem que você tava doente Você não me falou nada E simplesmente vem aqui Me pedir dinheiro? É isso? Ô, minha filha Mas falando assim Me faz até pensar Que você não tá feliz Com a nossa presença aqui Claro que a gente veio por você Mas assim A gente já veio aproveitar A oportunidade, né? A fome que eu vou estar de comer E te falar essas coisas Falar como tá a minha saúde O seu irmão também Tá, Tim Ele, olha Ele tem trabalhado Se esforçado, sabe? Mas Não tá dando pra gente E aí A gente veio aqui Aproveitar Fazer aquela visitinha pra você Ver como é que você está Ver se tá tudo bem E olha E dizer pra você, viu? A mamãe fica doente A mamãe tá aqui Doente Mas tá aqui firme Firme, agarrada com você Tá bom, meu bem? E falando em fome Tem café da manhã? Ah, claro, mamãe Você toma sempre Muito bondoso, né? Agora eu vou arrumar O café da manhã pra gente Mas e aí, mamãe? Por que você tá trabalhando? Ó, experiência eu tenho Com gravação de vídeo Eu crio conteúdo Pra internet Eu faço live de jogo Essas coisas Vocês sabem Eu sempre gostei muito de jogo Mexer computador Eu tô tentando Jogo Você tá conseguindo Ganhar algum dinheiro com isso? Dinheiro, dinheiro Agora não Mas eu já fiz algumas parcerias Eu queria saber Se você pode me ajudar A atualizar meu update lá É... Sabe? Meu CPU tá meio lento E eu queria saber Se você pode comprar Um fone de ouvido novo Ó, em resumo, meu bem A gente precisa da sua ajuda A gente precisa muito da sua ajuda Sabe? Pra poder ajudar o seu irmão E ajudar a mamãe com os remédios E tem um curso novo na internet Que eu quero muito fazer ele Eu queria saber Se você pode me ajudar Com o cartão de crédito? Nossa, realmente Estou vendo que vocês estão precisando muito Da minha ajuda mesmo, mãe Então espere só um pouquinho Que eu tenho uma surpresa pra você Mãe O que será que surpresa Que ela tem pra gente? Ah, filho Eu sabia que a sua irmã Não ia deixar a gente assim Amíngua Nosso plano deu certo Foi ótimo a gente ter vindo aqui Ela vai ajudar a gente Porque ela sabe Família é família Ela não ia deixar a gente pra trás, né? Já voltei Então A surpresa é o seguinte Esse celular é pra você, maninho E mãe Depositei esse valor aqui na sua conta Acho que tá bom, né? Filha Mas 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 Tá certo Esse tanto de zero aqui? Gente É muita generosidade Ai, eu sabia Que você não ia deixar a mamãe na mão Claro, mãe Agora Vocês dois podem ir embora daqui Pra sempre E nunca mais voltar Até porque Quando eu tava sem dinheiro Vocês esqueceram da minha existência, né? E agora que eu tenho Querem só me sugar Então, por favor Saiba aqui Que isso, filha? Que maldade com a sua família Você não pode falar assim com a gente Poxa, filha A gente sempre quis ser o bem A gente, claro Dá uma sumidinha Mas é normal Ai, não fala Essas coisas você magoou a mamãe Você tá sendo ingrato Então me provem Que vocês não estão aqui só por dinheiro Devolvam O celular e o dinheiro Não, mãe Zé E você tá brincando com os nossos sentimentos Você acaba de dar um presente Que é tirado a gente Você Você tá julgando a gente Como se a gente fosse dois Sanguessugas Que coisa feia, irmã Sua mãe O seu irmão A gente cresceu junto Pra que isso? Eu não imaginava isso de você Minha filha Eu jamais imaginei Que minha filha fosse Tratar a gente dessa forma Ai Vocês são dois aproveitadores Sempre foram E nunca vão mudar Então, assim Agora que eu tenho dinheiro Eu sou a querida irmã Eu sou a amada filha Só que antes Não era bem assim, né? Sua namorada Lagoa de você Sabe por quê? Porque provavelmente Você só queria o dinheiro dele Então Eu não quero mais conviver Com vocês dois Porque vocês me deixam mal E só querem Tirar as coisas de mim Então, por favor Sai da minha casa Ah, o que que é isso? Eu não sou obrigada A ficar ouvindo Esse tipo de coisa não, viu? Olha, você me deve Mais do que obrigação Eu te coloquei no mundo, tá? Se você é o que você é hoje É por minha causa É porque eu me sacrifiquei Por você, viu? E não tenho que ficar Ouvindo esse tipo de coisa não, tá? Bora, filho Levanta Vambora Porque o dinheiro Que tem na minha conta Já dá pra gente viver muito bem Ah E deixa estar, viu? Jacarezinho Tua lagoinha ainda há de secar, viu? Você ainda vai precisar de mim Bora, filho Não é porque você é minha mãe Que eu tenho esse tipo de obrigação com você Isso mesmo Vão embora Esqueçam o meu endereço Bando de saldos Não pode Minha própria família Não pode O que foi, Ana? O que aconteceu, minha filha? Você ligou chorando? É o neném que tá doente? Ai, sogra, eu tô destruído O Marcelo arrumou outra pessoa Me mandou embora de casa Eu e o filho dele Eu não sei o que fazer E eu pensei só na senhora Porque sou a senhora Pra dar um jeito nele Eu tô desesperada Desesperada O quê? O Marcelo fez isso com você, Ana Clara? Que história é essa? Que ele arrumou outra pessoa com você Com uma criança no braço Recém-nascida? Me explica essa história direito Sogra, eu não tenho que te explicar É exatamente isso que a senhora tá ouvindo Eu tava cuidando da casa Das coisas E ele falou que era pra eu pegar as minhas coisas E do Gabriel ir embora Porque o bebê chorava demais Que ele não queria mais essa vida comigo E eu não tenho o que fazer Não foi essa criação que eu dei pro meu filho não Pro Marcelo E outra coisa Você não vai sair dessa casa aqui não Eu vou resolver esse assunto com o Marcelo Porque sua criança precisa sim dessa casa Porque eu dei essa casa pra ele Pra vocês morarem Mas o que que tá acontecendo aqui? Eu não acredito que a Ana chamou minha mãe aqui É muito sem noção mesmo, viu? Eu não vou aceitar você sair dessa casa aqui não O que que você tá fazendo aqui? Eu vim resolver essa palhaçada sua Palhaçada é o que a Sazinha aqui fez De te chamar pra resolver assuntos de dentro de casa Daqui pra fora eu não te devo nada Daqui pra dentro muito menos, entendeu? Eu moro numa casa que é minha já Olha aqui, Marcelo Essa casa aqui é minha ainda, entendeu? Você tá entendendo? Você tá entendendo, rapazinho? Você tá morando aqui com a Ana Porque eu dei essa casa pra você vir morar com a sua família Você vem com outra mulher Dizendo que vai botar uma menina aqui novinha Você não respeita nem sua esposa Seu filho que acabou de nascer Você quer morar? Você vai pegar sua namorada Vai caçar um barracão pra morar Aqui dentro você não mora Quem vai morar aqui é a Ana Você tá entendendo? Ah, mãe, toma vergonha, esposa Olha bem pra isso daqui Toda maltrapira e destratada Não cuida mais do cabelo Tá toda errada aqui Parece aquele pessoal que passa na porta pedindo dinheiro Esposa, eu tenho minha novinha assim Vou trazer ela pra cá sim Você tá entendendo? Você me respeite Porque sou a sua mãe Porque senão ainda vou lhe meter a mão na sua cara grande E outra coisa Ela vai ficar aqui sim Essa casa é minha Você vai pegar suas malas e vai embora Sabe por quê? Você não é homem não Você não honra as calças que você tem Porque homem que é homem não faz o que você fez não Trair a sua esposa E outra Você tá maltratada que você não leva pra arrumar o cabelo Ah, mãe Ela vai ficar aqui e eu vou embora Tudo bem, lá fora eu me banco E essa daqui que nem trabalha Tem nem renda Vai se bancar como? Vai atrasar a sua casa inteira? Você vai perder seu patrimônio pra ficar o quê? Apoiando ela? Largando seu filho na mão? Você vai pagar a pensão sim pro seu filho Você tá entendendo? E outra, minha filha Se você precisar de mim pra cuidar do meu neto Eu tô à disposição a hora que você quiser Obrigada, sogra Eu sabia que eu podia contar com o senhor Obrigada, sogra Engraçado que quando precisa não abre a boca E você, mãe Tô te entendendo Eu sou o seu filho Essa daqui não é nada sua Ela tem a casa da mãe dela Pega esse mulher que leva Agora eu vou ter que sair daqui Pra ir pra onde? Eu criei filho meu pra ser homem E onde você vai morar? Não me diz a respeito Ir embora, logo Calma aí, mãe Ir embora Desculpa, meu filho Você não tinha que estar vivendo isso comigo, não Mãe Para, mãe Vamos resolver isso Mãe Como é que uma mãe faz isso com o filho? Por causa de uma agregada qualquer Eduardo, minha filha O que você tá fazendo aí sentada? Tanta coisa pra fazer Vamos, vamos ao horário Levanta e vai fazer alguma coisa Ai, eu não acredito Um mendigo aqui no meu estabelecimento Não Não, não, não Logo hoje No dia da inauguração desse restaurante Oi Onde você pensa que vai? Aqui não é permitido entrar pessoas assim como você Então faz favor, vai embora Por favor, senhora Me dá um prato de comida Eu tenho tantos dias que eu tô sem comer Ah, querido Aqui não se dá prato de comida, tá? E não atende pessoas assim como você Na verdade nem deveria existir pessoas assim como você Faz favor, vai embora desse estabelecimento Ô, mãe O que que tá acontecendo aqui? Ai, filha Será que você não percebe? Logo hoje No dia da inauguração do restaurante Aparecem pessoas assim pra pedir um prato de comida Mas mãe, é só um prato de comida E um prato de comida não se nega ninguém Vem cá Não, não, não O que que é isso, minha filha? Tá desorientada hoje, né? Você tem que chamar a polícia pra levar esse serzinho Esse projeto não sei do que aqui da frente Vai, vai, vai Chama a polícia, mãe Eu acho que a senhora aqui tá ficando desorientada agora Eduarda, faz o que eu tô mandando agora E vê se me respeita É claro que eu te respeito, mãe Mas só que na minha opinião O que que a senhora tá fazendo tá totalmente errado Eduarda, para de me responder E vai fazer o que eu tô te mandando Não interessa o que a senhora tá mandando eu fazer Isso não é certo Não se faz isso com o ser humano Não importa, Eduarda Não importa Ele tá trazendo uma má impressão pro nosso restaurante Não interessa, mãe O que que a senhora tá falando Eu não vou chamar a polícia pra ele Ele só quer um prato de comida E outra Ele nem deve ter uma cama pra dormir Eduarda, mais uma vez Isso não é problema meu E muito menos seu Ei, você não tá entendendo É só um prato de comida Esse prato não vai te deixar mais pobre ou mais rica, não E outra Esse ser humano não tem nem onde morar Ei, posso saber o que tá acontecendo aqui? Ai, querido Que bom que você chegou Eu tô tentando explicar pra tua filha Essa situação aqui Esse rapaz aqui Chegou pedindo prato de comida Mas ele ia tá queimando o nosso estabelecimento Logo hoje no dia da inauguração Rapaz, por favor Eu peço que você se retire Não, pai, pai Não Pai, não é possível que o senhor vai fazer a mesma coisa Que minha mãe tá tentando fazer Ele é apenas um rapaz E você também já foi novo Eu tenho certeza que ninguém nunca negou Pelo menos um copo de água pra você Não, Eduarda Olha pra ele Olha como ele tá vestido Olha o cheiro dele Ele tá estragando toda a nossa frente Logo hoje No dia da nossa inauguração Não, papai Por favor Nem começou ainda a inauguração Não, não, minha filha Você que vai me desculpar Esse rapaz vai sair daqui sim Sai Não, não, pai Não faz isso Não, pai e mãe Vocês que vão me desculpar Esse rapaz não vai sair daqui E a lei do retorno sempre volta Presta atenção Esse rapaz não vai ficar aqui Eduarda Por favor, Eduarda Você tá falando com respeito De novo O teu pai já disse E eu já disse Você vai falar de novo Esse rapaz não pisa aqui Hoje é dia da nossa inauguração Mãe, pai É só um prato de comida O que que custa? Dá pra ele? Não, mas eu vou sim Eu vou sim dar um prato de comida pra ele Sai de perto dele Ele tá tudo sujo Mal cheiroso Você vai acabar ficando fedida também Ai, meu bem Eu já falei Eu já repeti Mas essa menina tá numa teimosia Que eu nunca vi Agora quer ficar dando prato de comida Pra qualquer um que vê na rua? Não, mãe Não é nada disso Eu só tô tomando essa atitude Porque foi a educação que vocês me deram Ajudar o próximo Eduarda Não me desobedeça Eu já falei Eu vou falar de novo Você tá falando com respeito Comigo e com teu pai Ele já falou Eu já falei Não me faça descer do salto E te dar uma lição Mas mãe Mas mãe nada Só a mãe não te dá lição Quem vai te dar essa lição Sou eu Já falei Vou repetir Ele tá queimando A nossa frente Do nosso estabelecimento No dia da nossa inauguração Eduarda Eu não vou repetir Vai embora Vai embora daqui, rapaz Eduarda E você entra Agora Isso não é certo Isso não se faz com ninguém E você Vambora Vamos, vamos Que esse seu cheiro Tá insuportável Vai Sai, sai Será que finalmente A gente pode continuar Esse dia nosso Que tava sendo tão esperado Ai, meu amor Que alívio Ainda bem que esse momento passou Vamos começar assim Eu tô bem ansiosa Mas olha só Eu acho que aquele rapaz Não escutou não Tá parado com uma cara Do nada ali Olhando pra nós Dá um jeito nele Por favor Rapaz, eu já te perdi Você ir embora O que que você tá fazendo A parada aqui Tá me afrontando, né Vai, some daqui Vai, vai, vai Vamos, vamos Bora, bora Que não tem nada pra você não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos, acabou Acabou, acabou o show Agora vamos organizar tudo Que logo, logo Vai chegar os clientes Já tão chegando Isso aqui vai bombar Vamos, vamos, vamos Ai, meu amor Vai mesmo Tô feliz e ansiosa Mas posso pedir uma coisa Vai lá dentro Passa uma aguinha na mão Aqui Porque eu acho que você ficou Com um pouquinho Do cheirinho dele Tá desagradável É verdade Vou lá, vou lá Já volto Ai, é hoje Um dia tão especial Vai dar tudo certo Não Mas eu não Mas eu não vou deixar Aquele rapaz Com fome Se depender de mim Isso não vai acontecer Oi, João Tudo bem? Você já fez Aquelas Todas entregas? Ah, já tá chegando? Então tá bom Eu preciso de um favor seu Assim que você chegar Você vai preparar A melhor marmita Que você já preparou Na sua vida E me entrega Que eu vou fazer Uma entrega pra ele Não, não Meus pais resolveram Dar um showzinho Aqui na frente do restaurante Bem no dia da inauguração Por conta que um moço Veio aqui Pediu um prato de comida Mas Eu vou Eu vou entregar pra ele Eu sei que você é um homem Muito ocupado Chega e já sai Mas coloca a marmita Em cima do balcão E que eu entrego Tá bom? Tá, obrigada Tchau Eu não acredito Que isso tá acontecendo Eu chamei todos Os nossos amigos Todos os nossos familiares Só chegou um funcionário Até agora Não, isso não é possível Isso não tá acontecendo Calma, meu amor Fica calmo Daqui a pouco Eles tão chegando Respira Fica calmo Respirar, mas como? Olha aqui Não, isso só pode ser castigo Só porque eu não dei Um prato de comida Pra aquele Você sabe Ah, é claro que não Que besteira Deixa isso daí Daqui a pouco eles tão aí Ainda tá cedo A gente marcou pra oito horas São seis Fica tranquilo Eu sei que são seis horas Mas É inauguração Todo mundo chega antes Só não quer olhar Ver como é que ficou Não Só pode ser castigo Eu tenho certeza que é castigo Para, amor Não é castigo Fica calmo Daqui a pouco eles tão aí Eu tenho certeza que vão aparecer Calma Para, para de pedir calma Eu já tô agoniado Não tem ninguém nesse lugar Você ficar me pedindo calma Eu tenho certeza Foi por causa daquele rapaz Eu devia ter dado um prato de comida pra ele Ah, certinho você Perfeito Dava um prato de comida Nunca mais ele ia sair daqui da porta Nosso primeiro dia Nosso primeiro cliente Não Certinho Vai pensando assim Onde que a gente vai parar desse jeito? Não, não Tem alguma coisa de errado Já tá todo mundo aqui O que que foi agora, Eduardo? Calma Por que que você tá tão estressado assim? Como que você quer que eu pegue? Não tem ninguém A nossa inauguração O João saiu pra fazer entrega Até agora não voltou Aquele rapaz Estava aqui Perturbando a nossa vida Como é que você quer Que eu fique calmo, Eduardo? Como? Ai, tá Tá bom Eu só vim avisar pra vocês Que eu tenho um problema Pra resolver E daqui a pouco eu volto, tá? Sério isso, Eduardo Problema pra resolver logo agora A gente todo perdido aqui Em cima da nossa inauguração E você vai sair Simplesmente vai sair Nossa, mas o que que tem? Daqui a pouco eu volto É sério, sério Daqui a pouco eu volto Até mais Ai, sobre o João Ele tinha acabado de chegar Só porque ele teve que sair Pra entregar mais marmitas, tá? Mas até mais, pai Poxa, foi por pouco Quase que eu consegui a comida Eu tô com tanta fome Mas com tanta fome Já faz dois dias Que eu não como nada Era tão bom Quando eu podia tomar um banho Podia comer algo Hoje em dia Eu não sei nem aonde ir Pra pedir comida Eu não sei Nem como que eu peço comida Mas Nem a oportunidade De tomar um banho eu tenho Ah, ele tá ali Moço Calma, moço Eu só vim trazer Esse marmitex pra você Ai, como assim? Moço, pra mim? Sim, pra você Eu não queria negar Um prato de comida pra alguém Eu fico até Meio sem saber O que te falar Eu que não sei O que te falar, moço Meus pais Eles não são daquele jeito Eles são muito dóceis E amável Mas hoje eu acho que Eles estão muito ansiosos Por causa da inauguração Do restaurante, sabe? Não, moço Tá tudo bem Eles não têm obrigação De dar comida pra ninguém mesmo Mas não foi assim Que eles me educaram, não Eu te peço desculpa novamente Não, moço Fica tranquila Acontece tanto isso comigo Que eu já tô até acostumado Mas você é um ser humano Como nós Não precisa passar por isso Mas eu tenho uma proposta Pra te fazer Mas proposta? O quê? Então, eu tenho uns amigos Da faculdade Que eles se reuniram E abriram uma casa Que ajuda pessoas como você Então, você topa A ajuda da gente? Nossa, você tá falando sério? Mesmo sem me conhecer? Mas é claro Essa casa foi feita Justamente pra isso Pra ajudar pessoas como você Mas é Mas é claro que eu aceito Que bom Fico feliz em te ajudar Eu não acredito Eu não acredito Que aquela menina fez isso Amor, eu não acredito Ainda bem que Demos uma imprensada no João E ele falou a verdade Vamos lá Vamos atrás desse cara Essa menina tá fazendo Uma lição muito séria, viu? Vamos lá Vamos que os convidados Estão começando a chegar agora Olha lá aquela menina, vai Vamos parar ali agora Olha só Parada numa frente De uma casa Sabe lá de quem Com esse rapaz Não acredito Eu não acredito São meus pais Só confirma Tudo que eu disser, tá? Eduarda Oi, pai Que bom que vocês estão aqui É com vocês mesmo Que eu queria falar Calma o que, Eduarda? A gente já tinha conversado Sobre esse rapaz Você veio aqui atrás dele? Não, pai Pera aí Abaixa esse tom de voz Que agora eu quero ter Uma conversa séria com você Exatamente, Eduarda Nós vamos ter uma conversa Bem séria Depois de tudo que aconteceu Depois da ordem Que a gente deu pra você E pra dentro Pra gente começar Com a inauguração Você manda o João Fazer uma marmita Nas escuras Pra trazer pra esse rapaz É, mas como que vocês Estão sabendo disso? Porque a gente teve Que pressionar o João Pra saber a verdade Tá, mas já que vocês Estão sabendo onde eu tô Eu tenho uma coisa pra falar Vai Fala o que você tem Pra falar agora Pai, eu tô desconhecendo Vocês dois Não foi esse valor Que vocês passaram pra mim? Vocês já foram pessoas humildes E lá atrás Alguém ajudou vocês, tá? Então agora chegou a hora De retribuir Retribuir? Retribuir pra um farrapilho Desse daí? Olha aqui E se vocês dois Continuarem assim Eu vou levar ele Pra morar lá com a gente Lá em casa Ai, Eduarda Que absurdo, né? Cinco minutos Com esse rapaz Que conversando E já tomou Uma atitude dessa? Não, 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 não Se vocês dois Não aceitarem ele lá Eu vou alugar um lugar E vou alugar com ele Minha filha Que ideia absurda é essa? Pai, eu sei que lá no fundo Ainda existe aquela pessoa humilde Que veio lá do interior, não é? Sim, eu sou humilde Mas não sou tonto Pra ficar dando comida Pros outros de graça Sobre dar comida de graça, pai É sobre retribuir E chegou a sua hora de retribuir Porque um dia alguém te ajudou Filha, calma Não é bem assim Que as coisas funcionam Mãe, você não se lembra Quando você conheceu meu pai Naquela empresa Que vocês dois trabalhavam E você era uma funcionária Uma simples funcionária Só que faxineira Sim, eu lembro Mas o que isso tem a ver Com essa situação? Tudo a ver, mãe Porque você também começou de baixo E você só precisou De uma oportunidade Pra se tornar a grande empresária Que a senhora é hoje Você e meu pai Então talvez O Gabriel só precise de uma também Então tudo que eu peço Pra vocês hoje É escutar Ver o que ele tem pra falar E ver se ele tem sim potencial Então, Gabriel A gente vai te dar Uma oportunidade sim Te conhecer E tentar te ajudar No que for preciso Pode ser assim, minha filha? Então, pai Eu tô muito orgulhosa de você Mas então agora vamos Que a gente tem uma inauguração Pra ir Gabriel Se eu colocar de repente Uma roupa melhor em você Ou um avental Você não ajuda a gente A servir as mesas? É claro Mas é claro que eu vou Tá, mas agora vamos Que a gente tem muito trabalho Pra fazer Vamos, vamos Entra no carro, vamos Vamos, vamos, vamos Oi, dona Sheila, tudo bem? Oi, Larissa, tudo bem? Pode entrar Vem, senta aqui comigo Não, dona Sheila Eu não quero tomar muito O seu tempo não O que eu tenho pra falar É bem rápido Eu já tirei aquela licença, né De três meses Pra eu ter meu filho E aí já tem um mês Já que eu tô trazendo ele Tá ficando muito complicada Essa situação Então Eu trouxe essa documentação Aqui, ó Pra a senhora assinar pra mim E eu quero Pedir meia demissão Quero que a senhora Não assine mais a minha carteira Larissa, porque essa decisão Tão repentina Tão rápida Você é a melhor funcionária Que eu tenho Eu te fiz alguma coisa? Falei alguma coisa Que te magoou? Tem alguma coisa Que eu possa fazer por você? Não, dona Sheila Inclusive a senhora É a melhor patroa Que eu já tive A questão é porque Eu não tô conseguindo Conciliar trabalho E maternidade, sabe Eu, às vezes Eu tenho que ficar Parando pra dar mamar Sabe Limpar o menino Dar banho E essas coisas Tão me consumindo demais Então eu quero sair logo Pra não dar prejuízo Pra senhora também E pra eu cuidar do meu filho Larissa, isso não é problema nenhum Você pode trazer ele sempre Tá? E tem algo que eu possa fazer? Algo melhor Pra te ajudar Porque eu não quero perder você, Larissa Não, dona Sheila Infelizmente Não tem como, sabe Meu marido trabalha o dia inteiro E eu não tenho com quem deixar meu filho Eu preciso cuidar do meu filho Eu não tenho como colocar no crédito Não tenho nem dinheiro pra isso Então nesse momento Eu queria só que a senhora assinasse Esse documento pra mim Por favor Porque eu também não quero dar prejuízo Pra senhora, sabe Eu gosto das coisas justas Larissa, eu entendo Eu entendo do seu lado Mas se tiver alguma coisa Que eu posso te ajudar Eu tô à disposição E já que você me pediu isso E não tem como reverter Eu vou falar com o meu advogado Ver tudo direitinho E amanhã você pode vir buscar Sua carteira, tá? Eu vou deixar tudo organizado Pra você Muitíssimo obrigado, dona Sheila Eu volto amanhã Pra pegar o documento, tá? Obrigada Ai, eu queria poder ajudar Essa moça É a melhor funcionária que eu tenho Eu não quero perdê-la Oi, Larissa Tudo bem? Então, Larissa Tá aqui tudo certinho Conforme você me pediu, tá? Já conversei com o advogado Batei nas suas contas A sua carteira de trabalho Também tá aqui dentro, tá? E eu vou sentir sua falta Você foi a melhor funcionária Que eu tive Ai, dona Sheila Muito obrigada Primeiramente, tá? E eu também vou sentir Muita sua falta Mas a circunstância São essas E a vida é assim, né? A gente tem que sempre Se adequar Ao que a vida Tá nos trazendo Larissa, tá aqui Tudo do jeito Que você me pediu, tá? E mais uma coisinha Tem um documento aí dentro Que eu quero que você leia Em casa, tá bom? Ah, sim, não Com certeza, dona Sheila Qualquer coisa Eu vou entrar em contato Com a senhora, tá? Mais uma vez Muitíssimo obrigado Boa tarde Passar bem, Larissa Eu espero que ela reconsidere Vamos ver o que a titia Sheila Colocou aqui pra gente Levou? Não Larissa, estou me dando um adicional Para te ajudar Você foi e sempre será A minha melhor funcionária Então vou te auxiliar No que precisar Não assinei sua demissão Estou dando mais três meses Para você colocar sua vida no lixo Assim espero O seu retorno Para continuar Nos trabalhando dias Assinado Ai, meu filho As coisas saíram melhor Do que eu imaginava Meu filho Agora eu vou poder cuidar de você E ainda vou estar com um dinheirinho a mais Obrigada, dona Sheila Ei, garoto Tira as mãos do carro do meu namorado agora Oi, Laura Calma, eu posso explicar Explicar? Você não vai me explicar coisa nenhuma Eu quero que você desencoste do carro do meu namorado Agora mesmo Senão vai ser muito pior pra você Eu, hein Você todo imundo Eu tenho certeza que meu namorado Ele é muito bravo Amiga, calma Não precisa falar assim com ele Amiga, fica quieta Eu falo com ele do jeito que eu quiser E você desencosta do carro do meu namorado Laura, calma aí Você não me deixou explicar Eu tô lavando esse carro aqui porque ele é Como que você ousa saber o meu nome? Para de palhaçada Eu vou ligar agora mesmo pro meu namorado O Kevin Oi, Laura? Kevin, como assim? Você é um mentiroso Você mentiu pra mim Você é um inútil Um mau caráter Eu pensei que você era um cara rico Bem afeiçoado Mas olha só Você me aparece aqui como um pobre Um mulambento Um simples lavador de carro Amiga, se acalme Não precisa fazer isso com ele Eu não acredito Você vai ficar do lado desse limpadorzinho de carro Me poupe, né? Amiga, não é isso É porque você não pode ficar gritando assim com as pessoas e... Amiga, para de defendê-lo e cala a sua boca Eu faço o que eu quiser E você é um inútil Que não tem onde cair morto Eu só vim me encontrar com você Porque eu pensei que você era rico Que você tinha muito dinheiro Mas na verdade você é um pobre Lascado Que não tem nada E eu não me envolvo com esse tipo de pessoa Você tá me ouvindo, né? E eu nunca mais quero que você me mande mensagem ou me procure Vamos, amiga Amiga, espera Você não pode fazer isso com as pessoas Você está errada Ah, você está com dozinha dele? Então fica aí com ele Porque eu estou indo embora Kevin, me desculpa pela minha amiga Laura Eu não sei o que aconteceu com ela Do nada ela surtou e começou a falar essas coisas Olha, fica tranquila Não tem que pedir desculpas, não Qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Elaine Elaine? Muito obrigado, viu? Por me defender da sua amiga Ela é uma sem noção Não precisa agradecer Era o mínimo que eu poderia fazer por você Na verdade eu nem fiz tanta coisa E nem falei Porque ela nem deixou eu falar nada Mas olha Eu não sei o que aconteceu com ela Hoje ela surtou assim do nada Mas ela não é dessa forma Mas eu tenho fé Que vocês vão se acertar E tudo vai dar certo Não Eu não quero fazer as pazes com ela Mas o que ela não sabia É que eu que sou o dono desse carro aqui É o que você que é o dono desse carro Mas por que você está com essas roupas? É isso mesmo Quando eu comecei a conversar com a Laura Eu percebi que ela era uma pessoa meio interesseira Que se importava muito com coisa cara Só falava de dinheiro Então eu resolvi marcar esse encontro com ela E eu decidi vir com essas roupas Para ver como ela iria reagir E ela me decepcionou Mostrou que é uma pessoa sem caráter Interesseira E sem valor Só se importa com dinheiro Com presentes Com roupas caras Ela só falava disso Entendeu? E eu particularmente Não quero mais saber dela Agora você Me provou ser uma pessoa Bastante interessante Simples Até me defendeu da sua amiga Se você quiser Podemos dar uma volta O que você acha? Eu adoraria Mas eu não acho uma boa ideia A minha amiga vai ficar muito mal comigo Elayne Que isso? Custa dar uma volta comigo? E outra coisa Você não deve satisfação nenhuma Para aquela sua amiga, né? Vem comigo Vamos dar uma volta Pode entrar aqui Se você não quis A sua amiga quis Tchau, tchau Eu tenho certeza que o Marcelo Estou me traindo Sério, amiga? Como assim? Como que você tira essa conclusão? E eu tenho uma reunião de trabalho, amiga Eu vou ter que ir, tá? Um beijo Não, peraí Como assim? Reunião? E você vai sem o seu brinco? Amor, vai resolvendo logo Que eu vou no banheiro Tá bom Vai O que é isso? Marcelo Santoro Me chamou? Não Não é nada, não Ok, deixa eu terminar aqui Então eu preciso ir para a reunião Não Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Em uma reunião com quem mesmo? Meus sócios Sócios, né? Por quê? Nada Só interesse mesmo Pronto, amor Estou indo lá, tá bom? Beijo Beijo, né? O que foi, amiga? Que você queria Amiga Eu tenho certeza que o Marcelo está me traindo Sério, amiga? Como assim? Como você tirou essa conclusão? Encontrei uma camisa dele com a marca de batom Amiga, mas às vezes pode ter sido no momento que vocês estavam junto Você colocou seu próprio batom lá Não foi eu Eu saberia se fosse E também estava com um perfume diferente Não é o meu perfume É perfume de mulher barata Amiga, isso não tem nada a ver, sabe? Deve ser algum creme que você passou e não lembra E ficou aquele cheiro lá Amiga, não tem como Não tem Lógico, todas as provas ali na minha frente Perfume, batom E ainda por cima O último elemento Um brinco De mulher Brinco? Que coisa estranha, né, amiga? Pois é, amiga E agora o que eu faço? Eu estou sendo feita de trouxa Marcelo O que você está fazendo aqui, Sheila? Eu estou atrás do meu filho, do Marcelo Cadê o Marcelo? Você não tem direito de entrar aqui desse jeito Além do mais Como você entrou aqui? Querida, eu sou mãe do Marcelo Então eu tenho a cópia da chave da casa, tá? A casa é dele também Ah, que bom saber Que a minha capacidade pode ser invadida a qualquer momento É, com licença Eu acho que vocês têm muita coisa pra resolver, tá? E eu tenho uma reunião de trabalho, amiga Eu vou ter que ir, tá? Um beijo Não, peraí Como assim reunião? E você vai sem o seu brinco? Ah, isso aqui é Nova moda em Paris Nova moda de usar só um brinco na orelha só, sabe? Mas vocês não entendem disso Bonita, sua amiga E Sabrina? Pena que o meu filho não casou com uma mulher dessa, né? Olha, até anda no padrão chique, né? Ai, tudo é na moda Gostei, viu? Você é outra desleixada Eu prefiro usar nas duas orelhas E olha só, você está atrapalhando a minha visita Você não está vendo? O Marcelo não está aqui Amiga, eu vou ter realmente aqui, tá? Tchau Até mais Tchau Tchau Tá vendo que você incomoda? Sabe o que é, Sabrina? Eu vou esperar o meu filho, tá? Porque eu preciso falar muito com ele Então eu vou esperar aqui Tá? Fica aí, eu tenho compromisso Ela disse que só bota a mão Vem comigo Que lindo Por que pararam? O que você está fazendo aqui? Aqui é a minha casa Você achou o quê? Que eu não fosse descobrir? Você deixou bem explícito Vocês, na verdade Porque você largou a camiseta Com batom Com cheiro de perfume E ainda com um brinco dessa daqui E você expôs a sua orelha Você não fez nem questão de esconder Vocês dois não fizeram questão Amor, me desculpa Foi só uma aventura Foi por um acaso que aconteceu Por favor, não vai acontecer mais Vai embora daqui, Larissa Fala, Marcelo Larga de ser falso Eu não quero mais saber de você E, aliás Vocês podem sair da minha casa agora Inclusive Eu quero a cópia da chave Que está com a sua mãe Assupor O que está acontecendo com você, querida Você é desleixada Bem que meu filho arrumou uma bem mais bonita Bem melhor do que você, né? E a chave Eu não vou te devolver Tá, querida? Querida Você está aqui até agora É incrível que você sai de cada buraco Ninguém lembra que você existe Aproveita que a velha está aqui E leva todo mundo embora Eu vou ficar com a casa Porque se a gente for com o processo Eu vou tirar tudo de você Amor, não faz isso não Por favor É Foi indivíduo Vambora Que que é a tua mangueira aí? Vai com a tua coaca aí Vai Essa horrorosa Já está decidida E eu quero a minha chave Da minha casa Porque você não vai entrar aqui mais Ninguém tem que pegar a força Agora sai daqui Sai 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 Sai